o que mais uma calça de moletom tipo aquela jogger sabe aquela calça que a gente usa que você ou corre com ela ou você usa para sair eventualmente para fazer uma coisa mais descontraída no final de semana aí você pode usar com moletom não mas a calça jogger é aquela calça que ela é muito utilizada lembra aquela que tem o punho embaixo e é uma calça de moletom existem vários modelos legais ele é importante para compor o seu guarda-roupa cápsula para você ter as opções de combinação certo depois três pares de calça chino a calça chino é aquela calça de sarja que vocês devem conhecer a calça de sarja quais as cores a gente sugere para vocês usarem comprarem para as três calças de sarja verde oliva azul marinho e caque eu posso garantir para vocês com todas as camisas que nós sugerimos e camisetas elas vão ficar ótimas portanto lembrando as calças chino ou calça de sarja como vocês conhecem elas ficam muito bem com se a gente comprar nas três cores que é azul marinho verde oliva e a caque que vai combinar com tudo e vocês vão ver que vai dar um visual muito legal escolham duas calças jeans para vocês comprarem aí vai de cada um geralmente a gente indica que um dos jeans seja azul escuro porque vai com tudo e vai com aspecto um pouco mais até casual se você opta por uma calça toda rasgada ela vai ficar mais difícil para muitas vezes para você compor com um visual um pouco mais casual sério então a gente sugere pelo menos uma calça jeans escuro a outra você pode pôr preta você pode pôr um jeans mais rasgado mais claro aí vai de cada uma calça que você quiser e você vai ter a certeza que vai ter duas peças super coringa